Minha mãe escolheu a abobrinha menorzinha pra essa salada aqui, viu gente? E tem que tá bem verdinha, aí você lava, tira as pontinhas, parte ao meio, aqui já tá todo esse processo pronto, mostra aqui mãe, parte ao meio e tira o miolo com a colher, tá vendo? Olha só, encaixa ela aí uma na outra mãe, é uma abobrinha inteira, não vira a do mãe. É uma abobrinha inteira, tá vendo? Pequenininha, tá? Fininha. Aí você lava, tira as pontinhas, tira o miolo e a gente vai ralar ela aqui agora utilizando a parte dos chips do ralo. Gente, eu amo quando eu tenho dicas pra passar pra vocês que é no ralo, porque aí você não precisa de muita prática e é super rapidinho. Vocês vão ver, é o tempo de gravar esse vídeo aqui, aí só tem o tempo antes de lavar sua abobrinha e picar. Com 15 minutinhos aí na sua casa ou no seu trabalho, você faz essa salada. Então, é muito importante você ter esse tipo de receita aí na sua cabeça pra você fazer numa última hora. Fica super fininho, super agradável pra comer, porque aqui a gente não vai refogar, a abobrinha ela é crua. Já fizemos a salada aqui, gente, lá no restaurante várias vezes, já fizemos aqui em casa, então eu não tô fazendo nada de experiência pra passar pra vocês, não. Então, pode fazer desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, que vocês vão agradar, tá bom? Vou ralar tudo aqui, então, e já volto. Meus amores, a abobrinha é toda raladinha, então olha como rende, gente, né? Pois é, essa receita aqui é top, tá? Vamos colocar um tomate sem semente, minha mãe lavou ele, tirou a semente e picou no mesmo sentido da abobrinha. Vamos misturar ele lá na abobrinha. Vamos colocar também uma cebola branca, minha mãe lavou, descascou, picou ao meio e ralou no ralo e soltou a cebola. Pra ela ficar no mesmo sentido, ó, você parte ao meio, pra ela ficar raladinha do mesmo jeito, mesmo corte que a gente ralou a abobrinha. Se você tiver a cebola roxa, gente, pode colocar também, que fica lindo, tá? Essa mistura de cores, eu adoro. Vamos colocar também um quarto de pimentão verde e um quarto de pimentão vermelho, tá bom? É só um pedacinho de cada um, picado bem pequenininho. O pimentão, ele tem um gosto forte, né? Então, você tem que picar bem pequenininho. Pode triturar também, se você achar mais fácil. Meio pimentão amarelo. Essa salada colorida, ela chama muita atenção dos clientes. Então, por isso que é legal você colocar cada ingrediente aqui que eu tô mostrando pra vocês. Aí, eu vou colocar o suco de um limão espremido. Aí, agora já são os temperos. Suco de um limão espremido. Três colheres de sopa de azeite. Uma colher de café bem cheia de sal. E uma colher de sopa de temperos chimichurri. Bruna, eu tô fazendo em casa, não gosto de algum desses ou gosto de outro. Pode trocar, tá bom? Isso aqui é a base que geralmente a gente tem em restaurante. E é a base que as pessoas normalmente gostam também. O sal aqui, ele vai temperar, mas ele não vai deixar salgado demais a sua salada. Aí, o cliente, ele acaba de colocar na mesa caso ele sinta necessidade. E aí, vamos colocar o cheiro verde que ele ajuda a dar cor também, mas que não é decoração. O cheiro verde também é tempero. Duas colheres de sopa. Pode ser cebolinha, salsinha. Se na sua região utilizar o coentro também e você gostar, achar que combina. Eu não sou muito fã de coentro, não. E aí, você mistura bem. Se achar que precisa de mais azeite, coloca. Se não, tá prontinho a nossa salada. Olha que top, gente. E é gostoso, viu? Eu gosto muito de abobrinha. De salada, de abobrinha, de repolho, de pepino. Eu sou fã. Meus amores, prontinho. Eu aqui em casa não coloquei mais azeite, tá bom? Mas aí, na sua casa, no restaurante, se você achar que precisa, você coloca. Mas olha só. Eu acho que não precisa não, viu? Olha como é que ficou lindo, gente. Minha mãe misturou bem só e pratou aqui na nossa vasilhinha branca, que eu acho que valoriza, né? O branco deixa a sua salada em destaque. E olha que coisa mais linda. Salada fácil de fazer, com poucos ingredientes, utilizando abobrinha que tá barata. Sempre é um legumes que tá mais barato. Então, vale a pena você fazer. Gente, ali tem duas abobrinhas. Eu escolhi bem grandona de propósito, tá bom? Pra gente conseguir rechear e ela ficar bem grande e bem bonita. Então, minha mãe lavou a abobrinha italiana, tá? Minha mãe lavou ela. E aí, ela tirou as duas pontinhas. Agora, a gente vai partir ali. Acho que em quatro ou cinco, vamos ver. A pontinha, se ficar muito pequenininha, eu vou utilizar pra uma outra receita. Em restaurante, é assim que a gente faz. Nunca perde. A pontinha, você pode ralar, colocar por cima de uma outra salada. Pra ficar tudo do mesmo tamanho e ficar bonito o seu prato. Olha, gente. Tem que ficar tudo do mesmo tamanho. Isso é importante, tá bom? Se cortar um pouquinho maior, você vai lá e tira a gradinha pra poder acertar. Vai pegando uma e medindo pra você cortar a outra tudo igual, tá bom? O miolo da abobrinha, a gente pode tirar com boleador. E aí, depois, a gente pode fazer uma outra salada. Misturando um pouquinho de vinagrete. Fica muito legal. Eu acho que eu já fiz essa salada aqui no canal. Ou até mesmo você não consumir, né? Mas a gente tem que tirar, porque é onde que a gente vai colocar o recheio. Então, você vai lá com o boleador e vai tirando. Se não tiver, pode ser com a colher mesmo. Não chega até o fundo, tá? Porque senão o recheio vaza. Deixa uma camadinha, até porque a gente vai ferventar essa abobrinha. Então, se tiver muito fininha a camadinha também, ela vai abrir. Tá? E aí, não vai dar certo. Então, deixa uma camadinha mais grossa embaixo. Olha só, gente. Fácil demais, né? Gente, nós vamos colocar, então, pra ferventar. Ali tem mais ou menos um litro e meio de água. Depende do tamanho da sua panela, do tamanho da abobrinha, tá bom? A gente vai colocar a abobrinha. Primeiro, a gente vai colocar o sal. Uma colher de sobremesa bem cheia de sal. Pra já dar um gostinho na abobrinha. Não deixa ela cozinhar muito. Tem que deixar ela cozinhar até ela ficar macia, porque ainda vai no forno. Ela não pode derreter, tá bom? Coloca as abobrinhas e coloca lá. Acho que é o tempo da gente fazer o molho branco. Aí a abobrinha já vai estar ferventada. Gente, panela já tá aqui aquecida. Vamos para o molho branco agora. Minha mãe tá colocando ali na panela três colheres de sopa de manteiga ou margarina. Com sal, sem sal. Tanto faça que você tiver em casa. No restaurante eu costumava usar a mais barata, viu? E em casa também. Derreteu, a gente vai colocar uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo sem fermento. Não pode ter fermento, tá? Se não tiver, pode trocar também pela maisena. É uma quantidade um pouquinho menor. A maisena é mais consistente. A farinha de trigo, ela é consistente também. Porém, ela deixa a cremosidade que a gente quer no molho branco. Então, eu gosto de utilizar a farinha de trigo. Mas, pode ser maisena também uma quantidade menor um pouquinho. Gente, aproveita e comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Que no final do mês, nos últimos vídeos, eu vou estar mandando beijo para todos os aniversariantes. Tá bom? Então, comenta agora. Não esquece. Ó, e aí agora você vai acrescentando o leite frio. Não pode estar quente, tem que estar frio, tá bom? Qual a quantidade, Bruna? 600 ml de leite integral frio. Vai acrescentando e mexendo sempre. E o fogo, Bruna? Médio, tá bom? Quando tiver pronto o molho, a gente vai abaixar para o fogo baixo. Agora, a gente vai colocar o sal, tá? Geralmente, a manteiga a gente está usando com sal. E o requeijão também já tem sal. Mas, eu gosto de colocar uma pitadinha. Uma colher de café bem cheia de sal. Porque tem o leite, tem o creme de leite, né? Senão, fica sem gosto. Pode colocar outros temperos, tá, gente? Pode colocar, inclusive, cebola ralada, se você quiser. Pode colocar temperos desidratados. Fica ao seu gosto. Gente, olha só. Deixa ferver, tá? Abaixa o fogo. Engrossou, mas eu acho que não está muito grosso. Olha, eu estou achando meio ralo. Então, o molho branco tem que ser grossinho, né? Para você colocar no seu restaurante aí. O que é que você vai fazer? A gente tem que aprender também, caso a receita dê errado, né? A gente tem que consertar. Não pode ir continuando e fazê-la errado e servir para o nosso cliente errado. Então, aqui, pode ser que ficou menos consistente por conta da marca da farinha. Pode ser por conta da marca do leite também. Que eu comprei o mais barato, né? Que as coisas estão tudo caras, gente. E o leite mais barato parece que ele é mais aguado, né? Então, o que a gente vai fazer? Colocar mais um pouquinho de farinha de trigo dissolvido em um pouquinho de água. Vai virar um mingauzinho, ó. Coloca e mistura e deixa ferver para poder cozinhar. E aí, vai engrossar, tá bom? Agora sim, olha que lindo que ficou, gente. Agora, a gente vai colocar 3 colheres de sopa de requeijão cremoso. Pode ser catupiry também, tá bom? E depois, a gente vai desligar e vai colocar uma caixinha de creme de leite. Ó, se você puder da preferência para uma panela antiaderente, para uma panela grande, para uma colher emborrachada ou uma colher de madeira, é melhor, tá bom? Para não queimar o seu molho. Para ficar melhor para você misturar, conseguir fazer com perfeição. Coloca o creme de leite, desliga e tá pronto. A gente vai passar para a próxima etapa, que é preparar o frango e rechear a abobrinha. A abobrinha, gente, é o seguinte. Você tem que enfiar o garfo nela e tem que conseguir entrar o garfo com facilidade, tá bom? Porque depois ela só vai no forno para gratinar. Então, ela não cozinha no forno. Então, ela tem que cozinhar aqui agora, tá bom? Mas tem que deixar ela toda inteirinha. Por isso que a parte de baixo tem que ficar bem grossinha. Porque senão, nesse momento aqui, ela abre toda, tá bom? E fura e seu recheio vaza. Gente, olha só. Peguei a minha travessa que eu vou montar. Vazilha de vidro oval grande. Você pode montar no tabuleiro. Qualquer vasilha que você tiver aí, tá bom? Deixa a sua abobrinha escorrer. Por quê? Se você colocar ela encharcada com gotinhas de água ali no seu molho, fica ruim. Que aí misturar água no molho branco e tá pronto, fica legal não, tá bom? E agora a gente vai espalhar as abobrinhas aqui dentro da nossa travessa. Em seguida, a gente vai fazer o recheio. Gente, quer uma outra dica também pra sua abobrinha ficar muito gostosa? Porque se você não colocar sal aqui, vai ficar horrível. Vai ficar sem gosto de nada. Porque a abobrinha não é refogada. Ela é só fermentada. Então, não esquece do sal. E coloca também um caldo de legumes. Fica muito gostosinho, tá bom? Aqui hoje eu não coloquei porque não tinha. Mas lá no restaurante a gente costumava colocar nesse tipo de receita. Que aí a abobrinha pega o gostinho na hora de fermentar, fica temperada e fica uma delícia. Porque não adianta nada o prato tá bonito, ser uma ideia legal e quando a pessoa consumir não ter sabor de nada. Aí você perdeu. Quando você fizer alguma coisa diferente, o cliente não consome. Olha só gente, vou dar mais uma dica. Esse vídeo tá cheio de dicas, né? Então já deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo. Receita nota 10. Que eu tento passar todos os detalhes pra vocês, gente. Pra vocês terem uma ótima experiência, tá bom? Coloca até a metade da sua vasilha de molho branco. Depois que você coloca a abobrinha, a vasilha enche mais, olha só. Se você colocar muito pouquinho, a abobrinha não fica mergulhada no molho. Se você colocar demais, vai transbordar. Então coloca mais ou menos a metade da vasilha. Ali eu tenho 200 gramas de frango. Levanta a vasilha aí, mãe. Frango já cozido e desfiado. Ele foi cozido com um pouquinho de sal, tá bom? Então já está temperadinho. Pode cozinhar com caldo de galinha e pode refogar também o frango se você quiser. Aí eu vou pegar o meu frango e vou misturar no restinho de molho branco que eu deixei ali reservado. E vou misturar também um pouquinho de salsinha. Um outro recheio muito fácil também, rápido de se fazer, é presunto e mozzarela. Aí é só ralar, misturar os dois e rechear a sua abobrinha. Eu gosto de fazer com frango que aí eu utilizo o próprio molho branco. Não precisa de catupiry nem nada, fica bem econômico. Olha como que tem que ficar, tá vendo? Bem cremoso. Nada de colocar recheio seco, não. Gente, está um pouquinho escuro. Acho o vídeo hoje porque a minha luminária, ela queimou. Vou ter que comprar outra, tá bom? Mas mesmo assim a gente está aqui firme e forte. Deixa de gravar para vocês, não. Olha que lindo, gente, que ficou. Agora a gente vai colocar o queijo. Pode ser queijo branco, queijo mozzarela, o queijo parmesão. O que você tiver em casa, o que você gostar mais. O queijo branco é menos calórico, né? Tá de dieta, opta por ele. Mas tá de dieta, não pode comer molho branco não, gente. Tem muita manteiga, tá bom? Tá de dieta, tem que pegar só abobrinha com frango. O molho branco de baixo, que está imerso a abobrinha, você não pega, tá bom? Dá para comer em restaurante e fazer dieta também. É só você fazer escolhas melhores. Em casa, ó, a família vai consumir o molho e você não vai. Vai dar tudo certo no final. Ó que lindo, gente, que ficou prontinho. Minha mãe colocou uma cebolinha ali por cima, só para a gente inspirar vocês. Mas coloca a cebolinha depois que você tirar do forno, tá bom? Pode colocar também o orégano, depois que tirar do forno. Meus amores, para fazer essa receita nós vamos utilizar 4 unidades de abobrinha italiana tamanho médio. Não tá pequenininha e nem grandona. Bem lavadinho, estereliza, que é na casca que fica sujeirinhas. E a gente vai utilizar a casca. O miolo a gente não vai utilizar para essa receita. Como que faz? A gente vai utilizar o nosso ralo aqui, grosso. A gente vai ralando em volta da abobrinha, para sobrar o miolo. E aí, a gente vai ralando a casca. Vou mostrar para vocês. Você vai ralando, gente, e girando a abobrinha, tá vendo? A abobrinha é super macia, então é muito fácil de ralar. Não tem erro. Meus amores, olha só como rende, gente. Por isso nós estamos utilizando só 4. Mostra aqui, mãe. Chega a mão aqui. Vai virando aí, pessoal, ver. Gente, tá vendo como fica parecendo uma espiga de milho, então? É porque chegou no miolo da abobrinha. Essa parte não fica legal para ralar. Porque umedece muito a sua receita e não dá certo. Mas é comestível? Sim. Você pode picar em cubinhos bem pequenininhos, misturar no meio de um vinagrete, fazer uma salada. Utilizar em outras receitas, fazer um bolinho. Tem muita coisa que pode ser feita. Mas para fazer o suflê aqui, eu não coloco essa parte do miolo. Então eu vou ralar as outras e já volto para a gente continuar. Meus amores, olha só, gente, como que fica bem raladinho, super fácil. A gente está utilizando uma abobrinha que está média para pequena. Então é uma abobrinha que ela é bem sequinha. Quando a gente utiliza uma abóbora maior, aí ela é mais úmida. Então o que eu recomendo você a fazer? Depois que você fizer isso, ou você coloca no escorredor para a sua abobrinha escorrer um pouquinho e aperta ela. Ou você arreda a vasilha um pouquinho, arreda a abobrinha. Arreda aí, mãe, pessoal, vê como que seria feito. E aí você espreme a abobrinha que ela vai soltar um pouquinho do líquido. Principalmente quando você está fazendo em grande quantidade. Porque esse líquido, ele pode umedecer a sua torta e ela não vai ficar tão boa assim. Mas olha aqui, está vendo que minha mãe espreme e nem sai nada? Porque a abobrinha está menorzinha, está novinha, então ela está bem sequinha. Mas se a sua abobrinha estiver úmida, deixa escorrer para não ficar aquele líquido no seu suflê e dar errado, viu? Meus amores, agora a gente vai bater a massa. Tem pessoas que batem as claras em neve para fazer o suflê. Eu bato tudo no liquidificador, porque é mais fácil. No restaurante a gente faz várias receitas, né? Mais de 30 pratos por dia. A gente agiliza alguns processos e prensa em um modo mais prático de fazer a receita. Então aqui eu vou colocar tudo no liquidificador. Vou colocar 3 ovos inteiros com gema e clara. Primeiro você sempre coloca, gente, no seu liquidificador os ingredientes líquidos. Para ficar mais fácil para bater. Depois, uma xícara de leite integral frio. A minha xícara tem 240 ml, tá? E aí eu vou colocar uma xícara também de farinha de trigo. Para ficar verdinho o nosso suflê, nós vamos colocar meio molho de cheiro verde, picadinho. Não precisava de picar, tá, gente? Podia colocar inteiro também, mas o meu já estava picadinho aqui. E vou colocar uma colher de sobremesa rasa de caldo de galinha sem excesso de sal. E uma colher de sobremesa rasa, tá os dois juntos ali. Do nosso tempero caseiro aqui do canal. Que ali a nossa abobrinha, ela tá crua, sem tempero, sem nada. O tempero dela vai ser esse creme que a gente tá fazendo, essa massa. Agora eu vou bater em velocidade baixa, até que esteja tudo uniforme. E volto pra gente continuar. Meus amores, olha só, minha mãe já bateu. E olha como que fica, gente. Fica um líquido verdinho. Por isso que é importante colocar o cheiro verde pra ficar da mesma cor da abobrinha. Fica muito mais bonito, além de dar o sabor, né? Então agora nós vamos colocar o fermento. É uma colher de sobremesa rasa de fermento em pó. Que é o pó royal, né? Coloca e não bate mais. Mistura com a sua colher lá emborrachada, tá bom? Feito isso, gente, nós vamos agora virar aqui a nossa massa, a nossa abobrinha, tá? Gente, essa receitinha é muito boa, muito fácil, muito baratinha também e gostosa, viu? Pode fazer, você aí que é vegetariano, gosta de uma receitinha assim, ó, sem opção de carne, é bem legal, tá? Se quiser colocar um queijo aqui ralado no meio, pode. Mussarela ou queijo parmesão, fica maravilhoso. Mas aqui eu vou fazer assim, bem simplesinho aqui, ó, pra vocês verem como que é fácil, barato, rápido e gostoso. Bom, enquanto eu tava batendo a massa, eu já liguei o meu forno, viu? Ele tá ligado ali pré-aquecido a 200 graus, pra ficar bem quentinho. E aí depois que a gente colocar no forno, nós vamos abaixar o fogo, deixar em 180 graus. Depois que crescer, a gente vai abaixar um pouquinho mais ainda, se for necessário. Se for forno de restaurante, toma cuidado, não deixa no forno alto, porque senão a sua massa cresce, queima por baixo e não cozinha por dentro. Quando você tira, ela murcha e tá mole por dentro. Então no fogo baixinho. Aqui eu vou untar a minha forma de vidro com um pouquinho de azeite, porque essa massa, ela é muito levinha, porque senão ela pode grudar no fundo, tá? Passa bem no fundo e nas laterais. E aí é só virar e levar pro forno. Não fica abrindo o seu forno, gente, enquanto o suflê tá lá dentro, tá bom? Espera ele estiver bem firme primeiro, pra você fazer o teste do palitinho. É igual bolo. Se sair sequinho, enfia aí nos três lugares, mais ou menos, é porque já tá pronto, tá? Gente, tem receitinha aqui no canal também de anel de abobrinha. Tem receitinha de salada de abobrinha. Vou deixar esses vídeos aqui no final pra vocês, que eu amo receitinha com abobrinha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Olha que lindo, gente, que ficou o nosso suflê. Vocês vão ver quando eu tiro do forno, que lindo que fica. Eu vou contar pra vocês quantos minutinhos que ficou aqui em casa na hora que eu tirar do forno. Eu nunca olhei no relógio pra saber exatamente quantos minutos que gasto. E aí eu já volto com o resultado pra vocês. Meus amores, olha só, gente, que lindeza que ficou o nosso suflê. Ficou exatamente 40 minutos aqui no meu forno de casa, porque ele é bem fraquinho, né? No restaurante é mais rapidinho. Se for fazer uma quantidade maior, pode ser que demore um pouquinho mais, tá? Eu deixei no fogo alto. Ele deu uma crescidinha, eu abaixei. Deixei em 160, 180 graus, tá bom? Até o final. Aí eu finquei o garfo aqui no meio, olha só. O garfo saiu limpinho. Então eu vi que ele já tava prontinho. E as beiradinhas, olha só, todas muito bem douradinhas, tá? Gente, tem um cheirinho tão gostoso aqui. Vocês não imaginam. Façam. Tira bastante foto e manda pra mim lá no Instagram pra eu poder repostar. Então agora eu vou partir um pedaço aqui pra vocês verem como que fica a textura por dentro. Comenta aqui embaixo mais receitinhas com legumes pra eu poder tá trazendo nos próximos vídeos. Quero deixar um super beijo pros membros aqui do canal que contribuem um pouquinho e ajudam eu a continuar fazendo o meu trabalho. Sou muito grata a vocês, tá? Um super beijo de todo meu coração. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. E até o vídeo de amanhã. No final aqui vai ter as outras receitinhas de abobrinha. Se você não viu ainda, é só esperar acabar, aparecer a fotinha. E aí você clica em cima, tá bom? Se você não viu ainda, é só esperar.